Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre meus 10 livros favoritos de 2020. Em 2020, eu li, tipo, muitos livros. Eu acho que eu li mais de 50 livros, incluindo HQs e histórias e contos, de modo geral. E, assim, eu tive que penar pra conseguir chegar em 10. Esse vídeo aqui vai ser realmente sofrido pra uma pessoa que não consegue elencar coisas. Mas alguns desses livros já têm vídeos aqui no canal falando sobre essas leituras. Então, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Inclusive, na descrição vai ter o link pra vocês comprarem na Amazon. E também as informações de outros vídeos. E também a minutagem, pra caso você queira pular pra eu falando sobre um livro específico. Basta tudo aqui embaixo. Não numa ordem muito específica, eu vou literalmente pegando e falando aqui com vocês. Temos o primeiro deles, um assassino dos portões, que é o terceiro volume da série Uma Chama entre as Cinzas. Eu li a série inteira no ano passado. E, de fato, a série inteira é um grande favorito. Porque eu realmente gostei muito dessa experiência de leitura. E pra ilustrar a série, eu acho que o terceiro foi o que eu mais gostei. Porque é o que tem os melhores desenvolvimentos dos personagens. Tanto os três protagonistas, né? A Laia, a Eleni e o Elias. Como também o Portador da Noite. Eles são personagens que vão mudar muito ao longo desse livro. E tem muitas coisas legais acontecendo aqui. Então, eu acho que esse aqui foi o livro que eu mais gostei da série. Porque realmente é surpreendente. Se você quiser saber mais sobre a série, aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo se vale a pena ou não ler a série. Com o meu veredito oficial. Com todos os prós, os contras, os desenvolvimentos. Todas as coisas que eu gostei da série. Então, por favor, vá lá ver nos cards. Que realmente é muito legal. E fora que, tipo assim, essas capas aqui são perfeitas e maravilhosas. Outro livro também que foi, assim, surpreendente. Eu acho que esse daqui tá no meu top 3 de melhores livros do ano. É Amigo Imaginário, do Stefan Chboski. Esse livro aqui também já tem vídeo aqui no canal em que eu falei sobre ele. E além da história de realmente ter muita coisa acontecendo, ele também tem muitos motivos pra ser um dos meus favoritos do ano. Porque realmente a história dele é sensacional e as coisas que acontecem também são muito boas. Num resumo muito resumido, a história disso aqui é sobre o Christopher. Que é um menino que ele acaba se perdendo numa floresta por 6 dias. E quando ele volta, ele tá completamente diferente. O Christopher era um daqueles alunos que não eram realmente classificados como os mais inteligentes da sala. Então ele, de fato, tava ali lá pra baixo, bem abaixo da média. E quando ele volta, ele tá super inteligente. E, inclusive, ele tem uma missão de construir uma casa na árvore nesse mesmo bosque que ele sumiu. Até o Natal. Senão o mundo inteiro vai acabar. E ele diz que ele foi salvo pelo Moço Bonzinho. E aí, que no caso, é um Amigo Imaginário dele. E, assim, é muito louco. É um terror psicológico incrível, sensacional. Escrito pelo Steven Chboski, que é o mesmo autor. Dia de Vantagens de Ser Invisível. Mas, assim, é uma história completamente diferente. E ele é incrível. Sério. Assista lá o vídeo nos cards, porque não tem como falar mais sobre esse livro aqui. No caso, tem como. Mas eu ia fazer um outro vídeo gigantesco só pra falar sobre ele. Alguns dos livros que eu li foram livros emprestados. Então eu não vou ter aqui para mostrar pra vocês como é o exemplo de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Que, com certeza, também tá ali no meu top 3 de melhores leitores desse ano. Porque realmente foi surpreendente. Eu sabia que eu ia gostar da história. Porque, realmente, todo mundo que lê ama esse livro. Então eu já imaginei que eu fosse gostar. E eu já sabia de algumas coisinhas que iriam acontecer. Então eu já tava sabendo que eu ia gostar por causa disso. Eu não diria nem que é uma história. É um evento. É um acontecimento. É uma experiência ler Evelyn Hugo. A gente vai conhecer a história da Evelyn Hugo, que é uma artista de cinema famosíssima como A Noite de Paris. Ela teve seu auge ali na década de 50, 60. E já na década de 2010, quando a Evelyn já tá, assim, realmente fazendo hora extra na Terra. Ela decide que ela vai abrir sua vida particular para uma jornalista. Pra que ela escreva sobre a vida dela. No caso, faça uma biografia da história de Evelyn Hugo. E o livro é dividido em dois tipos de capítulos, digamos assim. O que é, de fato, a narração do que está acontecendo no momento da entrevista. E também a biografia, né? Que é quase como se fosse o livro. Porque é a Evelyn narrando as coisas que estavam acontecendo. Então é muito incrível. Porque a gente conhece a história dela desde o início, quando ela não era ninguém. Até o momento em que, de fato, vai chegar ali, né? No finalzinho da década de 2010. A Evelyn conta, basicamente, o porquê que ela decidiu, naquele momento, falar sobre a vida dela. E também do porquê que ela escolheu aquela jornalista, especificamente, para contar a sua vida. Então, assim, realmente é uma história muito legal. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre os motivos que tornam esse livro tão incrível. Outro livro que eu também peguei emprestado. E que, inclusive, é da mesma pessoa que eu peguei emprestado com a Ana Rosa. É a trilogia do Scott Pilgrim, que é escrito pelo Brian Lee O'Malley, Meu Pai Eterno. Eu realmente não sei definir qual dos três é o que eu mais gostei. Porque, realmente, eu gostei muito dos três. Porque, de fato, os três livros, eles parecem como se eles fossem uma grande história única. Então a gente vai fingir que a trilogia inteira é a minha favorita e que a gente vai contar como uma coisa só. Eu já gostava muito do Brian Lee O'Malley por conta de Repeteco, que é uma das minhas HQs favoritas da vida. E aí, eu decidi ler outras coisas dele. E aí, eu fui embarcar em Scott Pilgrim, que é, basicamente, a coisa mais famosa que ele tem. E é sensacional. Fala, basicamente, sobre um garoto que ele quer conquistar a sua nova peguete. E ele quer que essa nova peguete vire sua namorada. E só que, pra isso, ele vai precisar derrotar todos os outros ex-namorados dessa menina. Que eles são conhecidos como a Liga dos Ex-Namorados. E é sensacional, porque tem várias diferenças a videogame. Então, quando os ex-namorados são derrotados, saem moeda. Tem várias metáforas sobre relacionamento e sobre como que a gente tenta se relacionar com outras pessoas e a gente não consegue. E, ao mesmo tempo, sobre a gente se relacionar com nós mesmos. Porque eu acho que, no fim de tudo, essa trilogia é muito sobre como que o Scott se relaciona com ele mesmo. E como que ele vai se relacionar com outras pessoas. E, assim, se você viu o filme e gostou, pelo amor de Deus, leia os livros. Porque, realmente, são muito melhores em vários níveis diferentes. E, realmente, tipo... Ai, eu amo essa trilogia. Eu quero muito comprar pra mim. Então, eu só tô esperando os livros entrarem em promoção pra eu comprar e deixar aqui no Instagram. Outra HQ, que também foi uma das minhas favoritas desse ano, foi Ravenna. Escrito pela Kami Garcia e ilustrado pelo Gabriel Kolo. Que, no caso, é um dos meus ilustradores favoritos. Ela, basicamente, é a história de origem da Ravenna. E a gente vai conhecer ela desde esse momento em que ela começou a desenvolver os poderes dela. Até, de fato, ela meio que começar a seguir um caminho que, eventualmente, vai chegar nos Teen Titans. Eu acho que os Teen Titans são os personagens que eu mais gosto do universo da DC. E, quando eu vi que o Gabriel Kolo, ele realmente começou a, meio que, escrever sobre isso de uma maneira oficial para a DC, eu surtei, porque eu amo as ilustrações dele. E eu já estou muito, muito, muito ansioso pra ler a próxima, que é sobre o Mutano. Eu não lembro exatamente se eu conhecia já a história de origem da Ravenna. Então, eu, realmente, não posso dizer pra vocês se é a mesma coisa, se eles mudaram. Mas eu achei muito surpreendente, principalmente a maneira que foi tudo contado. E a maneira que a história foi se desenvolvendo. Tá pra sair uma terceira HQ, que vai ser do Mutano com a Ravenna. E vai ser lindo. Voltando para os meus livros favoritos, também tivemos Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que também foi outro livro que eu li. Bem no iniciozinho do ano. E foi, tipo assim, sensacional. A história disso aqui é sobre três meninos gays que eles estão envolvidos, de alguma maneira, com HIV. Um deles acabou de ser diagnosticado com HIV. O segundo deles estava fazendo teste, porque ele se relaciona com esse nosso terceiro protagonista, que já tem HIV há bastante tempo. Então, esses três personagens, eles têm envolvimentos diferentes com HIV. E a gente vai entender, na perspectiva deles, mais sobre como que é você lidar com o HIV. E também com pessoas que possuem HIV. É realmente uma aula sobre vida sexual. E eu acho que realmente uma das partes que eu mais gosto desse livro é que, de fato, ele fala muito bem sobre o como que é você fazer o tratamento do HIV. E o como que isso vai ter, sim, consequências na sua vida. Mas o como que isso não vai ser o final da sua vida, porque você tem a vida inteira. E, inclusive, também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. E o próximo da minha lista é um outro livro que eu nem sei o que falar. No caso, é o Despertar do Xenogênese. E é o primeiro livro, se eu não me engano, é uma trilogia. E é da Octavio Butler. A autora é uma das minhas metas de leitura, como eu já comentei lá no outro vídeo sobre as metas de 2021. A história desse livro é, basicamente, sobre uma humanidade pós-apocalíptica que, basicamente, se matou. E aí, os ETs, eles estão vindo aqui pra Terra pra meio que salvar a gente. Porque a gente estava prestes a entrar em extinção. E aí, os ETs foram lá e pegaram alguns humanos que estavam quase morrendo. E meteram eles numa nave. E estão meio que fazendo experimentos com a gente. No sentido, não de abrir o nosso corpo e dissecar. Mas no sentido de fazer experimentos sociais mesmo. De fazer perguntas. Colocar pessoas junto pra ver como é que elas vão lidar. Se elas vão se matar. E essa espécie helenígena decide que está na hora de começar a despertar as pessoas. Pra que elas comecem a se realmente... Se reorganizar quanto sociedade. Pra ser devolvida pra Terra. Numa Terra pós-apocalíptica. Que é, basicamente, como se fosse, assim, lá no tempo das cavernas. Então a gente vai ter que começar tudo de novo. E aí, a humana escolhida para despertar os outros seres humanos é a Lilith. A Lilith, então, ela vai ser essa personagem. Que é até, assim, mais ou menos a metade do livro. Só vai lidar com esses outros ETs. E depois ela vai começar a lidar com outros seres humanos. E essa parte de como que ela é lidar com outros seres humanos realmente é muito louco. Esse livro, ele tem cada nuance que você realmente consegue discutir sobre ele em diferentes pontos de vista. Todo esse livro aqui, ele consegue ser discutido como se fosse um grande experimento social. Porque parece, de fato, que a Octavia foi lá no futuro. Em quando isso aqui vai acontecer. E aí ela começou a escrever o que ela estava vendo. Porque é muito plausível. Todas as coisas que tem aqui dentro são muito plausíveis. E essa grandiosidade de detalhes, da maneira como ela imagina que vai ser esse futuro desgracento. Realmente me impressionou. E tornou esse livro aqui um dos meus favoritos desse ano. Porque realmente é surpreendente a maneira que eu acredito que isso aqui vai acontecer. Tipo assim, não é questão de se vai acontecer. É que vai acontecer. Outro livro de ficção científica também que se tornou o meu favorito desse ano. E é bem parecido com esses aspectos que eu acabei de falar sobre Despertar. É O Fim da Morte. O terceiro livro da trilogia Lembranças do Passado da Terra. Do Xin Xin Liu. Esse livro eu li em e-book. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia inteira de um modo geral. E é... Incrível. Eu não tenho muito o que... Sabe? Os três livros dessa trilogia conseguem ser incríveis em seus níveis diferentes. Porque cada um vai focar em uma coisa diferente. E são três histórias que são quase que independentes, digamos assim. E eu falei sobre tudo isso lá no vídeo. Então assim, vai lá assistir. A história da trilogia como um todo é sobre uma humanidade que sempre ficou jogando pro universo. Falando assim, ai vem aqui nos visitar, vem nos visitar. E ai uma espécie alienígena foi lá e pegou essas informações que a gente tava jogando. E pegou a nossa localização. E tá vindo aqui tomar a terra pra eles. Porque a gente foi burro e começou a falar sobre isso lá pros par. Abrindo pequenos parênteses, isso de fato aconteceu. Porque lá na Guerra Fria, quando a corrida espacial tava rolando. A China, a Rússia, Estados Unidos e esses outros países que estavam participando dessa confusão. De fato estavam jogando todas as informações lá pro espaço. Em busca de alguma civilização responder. E ai o Sin Shin Liu, ele reimaginou isso acontecendo. Como que se de fato uma outra espécie tivesse nos dizendo assim. Tudo bom? Tô indo aí. Só que a grande questão é que esses ETs vão demorar muito pra chegar aqui. Mais ou menos uns 4 séculos. Então assim, é um grande caos. Porque a humanidade vai tentar se preparar pra isso. E não vai conseguir basicamente. Porque a humanidade é um... né? A gente já conhece. E a trilogia se passa ao longo de todo esse período. De desde quando a gente começa a mandar essas informações pro espaço. Até o momento em que os ETs estão chegando. Na verdade o terceiro livro, ele passa um pouco desse momento do contato com os alienígenas. E vai assim, avança muito no futuro. Tipo assim, imagina... Imagina avançar longe. Ele avança mais ainda. Uma das coisas que eu mais gostei da trilogia inteira. Mais especificamente do terceiro livro. É que o autor, ele pega várias teorias de astronomia. Que existem no mundo real. No caso que de fato tem pessoas estudando sobre isso. E ele colocou dentro da história de uma maneira que realmente como se fosse comprovado. Como se aquilo de fato fosse acontecer. E ele explica isso de uma maneira muito plausível. De uma maneira que realmente assim, você acredita que aquilo ali vai acontecer. E como ele também avança muito tempo no futuro. É muito bizarro. E muito plausível. A gente imaginar a Terra daqui a 400 anos. A humanidade daqui a 400 anos. Se você gostou de Sinchilio, você vai gostar de Octavia Butler. E se você gostou de Octavia Butler, você vai gostar de Sinchilio. Porque eles dois conseguem trazer esse futuro distópico pra uma realidade muito, muito, muito palpável. E isso é incrível. Outro livro que também tá ali realmente, tipo, na batalha pelo meu top 3. É o Cemetery Boys, do Aidan Thomas. Esse livro é lindo, perfeito, incrível, maravilhoso. E eu tipo assim, chorei algumas vezes. A história é basicamente sobre o Yadriel e o Julian. Que são dois meninos que eles acabam se apaixonando. Mas a grande questão disso daí é que o Julian, ele tá morto. Só esse pequeno detalhe. O Yadriel é um menino trans que, inclusive, ele é de uma família de brujos. Ou seja, são pessoas que têm poderes. Só que a família do Yadriel acha que ele não pode fazer o processo ali de iniciação. Porque ele é um menino trans. Então a família dele acha que ele deveria fazer o processo de iniciação de uma brujá, mulher. Mas ele quer fazer o processo de um brujô, homem. Porque ele é um menino trans. Então ele tem que fazer o de homem. E o livro começa quando ele e a Maritza, que é a sua melhor amiga, que também é uma brujá. Eles estão ali fazendo o processo de iniciação, meio que nas ilegalidades, sem ninguém saber. E é nesse momento que o Yadriel descobre que o primo dele, Miguel, bateu as botas. Ele vai em busca de, de fato, tentar descobrir o que aconteceu. Ele próprio. Pra provar pra família que ele consegue fazer isso. Porque ele é um brujo. Nananana. Todas essas coisas que a gente já sabe. Essa lenga-lenga aí de que, enfim, né? Pessoas tentando provar que elas são suficientes. Só que no meio dessa brincadeira, o Yadriel acaba invocando o espírito do Julian, achando que era o espírito do seu primo. E aí é que ele também vai descobrir que o Julian, que no caso é um bad boy lá da escola do Yadriel. Ele descobre que, no caso, o garoto morreu. E ninguém sabe como. Então os dois, junto com a Maritza, vão tentar descobrir o que está acontecendo. Não só com o primo do Yadriel, como também o que aconteceu com o Julian. E aí é uma viagem de autodescobrimento, tanto da vida quanto da morte, né? Nesse caso, porque o menino morreu. E é incrível. É lindo. É perfeito. No meio do livro tem uma cena que realmente é muito forte. E que foi quando eu chorei pela primeira vez. E não foi um choro assim de, tipo, nossa, chorar muito. Foi um chorinho. Mas no final do livro, dos últimos capítulos, menina, eu chorei muito. E aí no epílogo, eu chorei mais ainda de chorar no nível de eu não estava conseguindo ler o que estava escrito. Então, assim, não tinha a menor condição de eu não colocar esse livro como um dos meus favoritos do ano. Então é isso, sabe? Daqui a pouco o livro vai estar chegando aí no Brasil, em português. E eu vou ler, com certeza absoluta, de novo. Indo já para os momentos finais, também temos As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Shingry. Esse livro aqui também tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. E é lindo. Sério, esse livro aqui eu acho que foi uma das leituras mais diferentes que eu tive ao longo desse ano. Porque ele tinha tudo para ser um livro que eu realmente não ia gostar. Porque ele é um livro muito mais parado. E é um livro realmente muito mais contemplativo. Nesse livro a gente vai conhecer, de fato, As Desventuras, do Arthur Less. Que é um cara que ele está beirando os 50 anos. E ele é convidado para o casamento do ex-amor dele. Que, no caso, não era bem namorado, porque eles não namoravam, eles não tinham nada sério. Mas eles estavam se relacionando há, tipo assim, muitos anos. E eles estavam ali naquelas, né? De, tipo assim, eu gosto de você, você gosta de mim, mas a gente não vai assumir nada. E como o Arthur ainda gosta desse cara, ele decide não ir ao casamento. E literalmente aceitar todos os convites que as pessoas vão fazer para ele, basicamente, fugir do casamento. Para ele inventar que tem uma desventura. Então, de fato, vai ser uma desventura. Porque ele vai, literalmente, rodar o mundo inteiro. Fazendo várias coisas diferentes. Só que, como o destino gosta de maltratar a gente, o Arthur, ele quer fugir do cara. Então, quando ele vai fugir, sempre vão ter pessoas que vão estar fazendo com que ele pense sobre o cara. E sobre a vida dele, sobre o passado, enfim. Esse daqui foi um dos meus livros favoritos do ano. Mas eu não favoritei ele logo de cara, porque, realmente, eu terminei de ler. Eu fiquei muito impactado, porque, realmente, amei muito o final. E amei toda a jornada que foi. E depois de falar muito sobre esse livro com várias outras pessoas, Eu percebi que, de fato, esse livro aqui, ele me marcou completamente. E ele me fez olhar de uma maneira diferente sobre como que a gente se relaciona com outras pessoas. E também sobre a maneira como a gente lida com a idade. Então, o Arthur, que é um homem gay, que tem 50 anos, se relaciona, obviamente, de uma maneira muito diferente que eu, de 20 anos. Então, tem vários trechos desse livro que, realmente, você vai ficar contemplativo. Que você vai começar a pensar sobre a sua vida. Eu não quero muito falar sobre as coisas que eu gostei desse livro, porque são spoiler. Mas, assiste o vídeo aqui no canal que eu tenho falando sobre isso. Lá eu digo tudo, e é incrível, e é maravilhoso. E eu, com certeza, vou reler esse livro quando eu for mais velho, porque eu vou amar. Então, esses foram os 10 livros que eu tinha pra comentar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários. Me digam aqui nos comentários se vocês também gostaram de algum desses livros que eu li. Se a gente leu algum livro parecido. E também me digam quais são os seus livros favoritos desse ano. Como eu falei lá no início do vídeo, aqui na descrição vai ter o link para você assistir os vídeos em que eu falo sobre esses livros. Caso você queira, aqui na descrição também vai ter o link para vocês comprarem esses livros na Amazon ou na Submarine. Se vocês fizerem isso, isso vai ajudar muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!